E aí Zola de conflito Capitulho e protejam a área alvo Lune novo encontrada, vamos para as rolas de conflito Mãe de conflito Trocando de frente Estou com você até o fim Anti-inimigo ativo Estou atrás de você Estou atrás de você Ele tem um claro vira-é Estão fazendo uma razão de conflito Não em baixo Ligação rápida online Área alvo atualizada Vamos para a zona de conflito Zona de conflito comprometida Protejam a área E aí Estou fazendo uma razão de conflito E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?